E o sábado foi de movimento intenso no cartório eleitoral de Arassatuba. Muita gente aproveitou o plantão, que foi até agora há pouco, para fazer o cadastramento biométrico, que é obrigatório na cidade. Em todo o estado, os eleitores de 478 cidades devem fazer o cadastramento, viu? Quem não fizer vai ter o título cancelado. Os prazos variam entre agosto e dezembro, dependendo do município. Mas mesmo nas cidades onde a biometria não é obrigatória, vale a pena lembrar aí o eleitor para se adiantar, para evitar filas e outros transtornos, não é mesmo? Quem perdeu o plantão pode procurar os cartórios nos dias de semana também. O horário de funcionamento é das nove da manhã às seis da tarde.